Bom, nesse primeiro momento que a gente veio discutir a educação de São Felipe, é um momento em que a gente teve, que foi clocamado por a lei que cria o PME, que é o Plano Nacional de Educação, e o PME, que é o Plano Municipal de Educação, e a gente está construindo o primeiro Fórum Municipal de Educação, que tem como função analisar, discutir e avaliar as propostas, a partir de agora, referente ao Plano Municipal de Educação. Esse fórum tem essa responsabilidade de discutir essa educação, e essa educação agora vai ser discutida por todos os segmentos da sociedade. Foi convocado a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, o Centro Espírita, a sociedade civil organizada, para juntos construirmos esse fórum, que será um fórum permanente, e vamos discutir a educação a partir e ao longo desses 10 anos. Então, diante disso, eu acho que foi uma presença muito grande por parte da população, professores, funcionários, a sociedade civil. A gente previa em torno de umas 100 pessoas. Podemos constatar que houve mais a presença de pessoas. Então, isso para a gente é muito importante. E a partir de agora, é só arregaçar as mangas e trabalhar por uma educação de qualidade, que é isso que pretendemos fazer ao longo desses 4 anos, e, se Deus quiser, ao longo dos 10 anos, com o PME. Muito obrigado, Leo. Obrigado.